Olá, tudo bem com você? Vamos continuar a estudar gramática? Muito bem. Nosso assunto de hoje é verbos. Vamos trabalhar com verbos. Um assunto que no vestibular vai aparecer de forma aplicada a textos. Você vai verificar se aquele verbo foi flexionado, ele foi colocado no tempo e modo na pessoa que deveria ter sido colocado. Ou, às vezes, pode aparecer alguma questão para que você flexione o verbo, quer dizer, para que você coloque determinado verbo num tempo, num modo, numa pessoa e num determinado número singular ou plural. O que nós vamos ver hoje são essas possibilidades de flexão. Flexão é a mudança do verbo. E, de verdade, o verbo traz algumas complicações porque é a palavra na língua portuguesa que mais possui flexões. É aquela que tem uma abrangência de possibilidades de transformação. O básico, você já sabe, os verbos se dividem em três conjugações. Primeira, aqueles terminados em ar, amar, por exemplo. Segunda conjugação, aqueles terminados em er, vender, por exemplo. E terceira conjugação, aqueles terminados em ir, partir, por exemplo. E aí, acrescenta-se à segunda conjugação o verbo por. É o único verbo terminado e ele entra ali de viés, não é? No grupinho da segunda conjugação. Você vai perceber que nessas flexões, não é? Há verbos que são regulares e irregulares e essas transformações verbais, os regulares e irregulares, nós veremos numa próxima aula. É importante que você veja que nem sempre uma flexão de determinado verbo serve como um modelo para outro. Por exemplo, você diz assim, eu amo, é o verbo amar. Aí você diz, eu faço, é o verbo fazer. Por que você não diz, eu faço? Porque há verbos que são irregulares e trazem aí mudanças que são diferentes de outros verbos. E você vai ter de aceitar isso e como bom falante e como pessoa que bem escreve, adequar aquele verbo à sua escrita e ao exercício que lhe for pedido. Então, vamos hoje estudar aí essas flexões de forma sintética. Tudo bem? Comecemos. Veja lá. O verbo pode ser modificado em número. Então, ele pode estar no singular ou no plural. Ele pode ser modificado em pessoa. Pessoa do discurso. A primeira, que é quem fala, o eu ou nós. A segunda, com quem se fala, o tu ou vós. E a terceira, de quem se fala. Ele, ela. E aí veja que sempre é o plural. Eles e elas. Tempo. O verbo pode ser flexionado em tempo. Basicamente, os tempos são presente, pretérito e futuro. Outra flexão é a de modo. Veja lá. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo e coloquei também aí as formas nominais. Formas nominais são aquelas que podem ser usadas tanto como verbos como ser usadas como nomes. Como assim nomes? Podem ser usadas como substantivos ou como adjetivos. Em português, as formas nominais são o infinitivo, o gerúndio e o participio. Muito bem. Outra flexão é a flexão de voz. Então, nós podemos ter o verbo na voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Muito bem. Então, claro que ali há uma conceituação genérica. Como é que eu posso trabalhar com esse verbo? Posso trabalhar em tempo, em pessoa, em modo, em voz. O verbo é a palavra que mais pode ser modificada na língua portuguesa. Por isso, talvez, às vezes, pareça um pouco mais complexa. Comecemos aí a entender melhor quais são essas flexões. Então, nós vimos no geral, um quadro geral dos conceitos. Agora, vamos começar a trabalhar, entendê-los um a um. Veja, a primeira flexão que nós vamos trabalhar. O que é o modo? Bom, todo mundo diz assim, há três modos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá, mas para que ele serve? Por que é que eu mudo o verbo de modo? Eu flexiono o verbo em modo. Porque o modo, ele vai indicar a atitude do falante em relação ao fato que está sendo comunicado, que se comunica. Então, veja lá. O modo indicativo refere-se aos fatos, considerando que eles ocorreram, que eles ocorrem e ocorrerão. Ou seja, o falante em relação ao fato quer que se tenha essa ideia de que ele ocorreu, o fato, de que ele está ocorrendo ou de que ele virá a ocorrer. Entenderam isso? Então, eu só vou usar o modo indicativo quando houver aí uma certeza, não é, de que o fato ocorreu, ocorre ou ocorrerá. O exemplo, eu comprei aquela roupa. Está naquele tempo que você já conhece, que é o pretérito. Temos aí também o modo subjuntivo. Sempre que se falar em modo subjuntivo, pense que a atitude do falante em relação ao fato é de considerá-lo como uma possibilidade, um desejo, uma suposição. Então, veja que a atitude do falante é que se modificou. Então, ele deverá utilizar um outro modo, que é o subjuntivo. Então, veja, talvez eu compre aquela roupa. É uma possibilidade. Se eu tivesse certeza de que eu iria sair da minha casa e iria comprar a roupa, eu diria eu vou comprar aquela roupa ou eu comprarei aquela roupa. Poderia utilizar aí uma forma composta ou uma forma simples lá no modo indicativo. Mas como há aí uma possibilidade apenas, o modo usado foi o subjuntivo. Temos também o imperativo. Então, veja, sempre pensando na atitude do falante, não é? O fato será considerado como uma ordem, um conselho ou um pedido, como você quiser entender. Veja lá. Compre aquela roupa. Então, não é mais eu comprarei ou talvez eu compre, mas aí quem sabe um conselho? Sim, compre aquela roupa. Muito bem. Você percebeu que só é possível relacionar o modo à atitude do falante e que é necessário, dentro do texto, entender. O autor usou o modo indicativo por quê? Porque havia uma certeza. No passado, no presente ou no futuro. Havia a possibilidade real de algo acontecer. Muito bem. No modo subjuntivo, há uma hipótese, não é? E no imperativo, trata-se aí de uma ordem para fazer ou não fazer algo. Tudo bem? Vejamos aí mais uma flexão. Vimos a de modo, agora nós vamos ver a de tempo. Importante que você entenda que o tempo é essa localização do fato expresso pelo verbo, não é? Essa localização temporal e que as flexões de tempo e modo estão associadas. Então, veja lá. Eu tenho o modo indicativo. Quais são os tempos dentro do modo indicativo? Então, nós temos o presente. Eu conjuguei o verbo só para que você se lembre dessas flexões. Então, eu digo, eu amo. Temos o pretérito, não é? Pretérito significa o passado. E se divide aí em três formas. O pretérito perfeito, eu amei. Imperfeito, eu amava. O imperfeito dá uma ideia de continuidade da ação dentro do passado. E o mais que perfeito, eu amara. Então, é o passado se referindo ao próprio passado. Ele é o mais que perfeito. Então, eu estou falando de uma ação do passado dentro do próprio passado. Confuso? Não. Você verá isso em exemplos e em exercícios nesta e na próxima aula. Veja. Também falando aí do outro tempo no modo indicativo, que é o futuro. Então, temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu amarei. Ou, eu amaria. Havia uma possibilidade. Então, veja. Não vamos usar a palavra possibilidade. Havia aí a certeza de que algo poderia ocorrer no passado, mas não ocorreu. No passado havia certeza do fato. Por isso que é modo indicativo. Só que ele foi projetado para um futuro e não ocorreu. Então, ficou o futuro do pretérito. Eu amaria. Eu não amarei. Eu amaria se fosse possível. Não é? Se nossas famílias permitissem. Então, aí um condicional que mais tarde nós veremos. E mais um pouquinho. Pensando aí nos tempos, vamos ao outro modo. Falamos do modo indicativo, agora do modo subjuntivo. Quais são os tempos no modo subjuntivo? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Eu não tenho desdobramento para o pretérito e não tenho desdobramento para o futuro. Tudo bem? Há umas mulhetinhas. Mulhetinha mesmo. Palavras de apoio que você pode utilizar para flexionar os verbos no subjuntivo. Então, por exemplo, no presente você pode dizer que eu ame. No pretérito imperfeito. Se eu amasse. E no futuro. Quando eu amar. Entendeu? Então, tempo está relacionado a modo. Eu preciso verificar tempo e modo para saber se ele está adequado ao contexto. Vamos continuar a ver essas flexões. Veja. Ainda aparece aí o imperativo. Nós temos o imperativo localizado no presente. Você não vai pedir para que alguém faça uma ação no futuro. Porque você vai usar, então, o verbo no futuro. É neste momento. Então, veja lá. Presente. O imperativo vai ficar no presente. Só no presente. E ele é afirmativo ou ele é negativo. Não é? Então, ama tu. E eu tenho lá. Não ames tu. Percebeu? Vimos aí, então, quais são essas variações, essas flexões de tempo e de modo. Nós vamos ver agora outra flexão que é própria do verbo. Que é o chamado aspecto verbal. Muito importante no vestibular. Veja lá. Alguns aspectos verbais. O que significa aspecto verbal? Significa que, às vezes, o verbo está ineternado tempo e modo. Mas, ele tem um sentido diferente do que quer expressar aquele tempo e modo. Por exemplo, pense aí nos mandamentos divinos. Se diz, não furtarás. O verbo está no futuro, no futuro do presente, do modo indicativo. Então, não é para você furtar só no futuro? Não. É para que você não furte em tempo algum. Mas, o verbo está no futuro. Mesmo assim, ele tem um aspecto diferente. Vejamos outros aspectos. Veja lá. Habitual ou frequentativo. Não importa o tempo ou modo. Você vai perceber que o verbo vai expressar hábito ou frequência. Ele chegava por volta das nove ao trabalho. Das nove horas ao trabalho. Então, o verbo está no pretérito imperfeito, mas ele está indicando um hábito. Sempre ocorre daquela forma. Vamos a outro aspecto. Inceptivo ou incoativo. Essas palavras já indicam o início do processo verbal. Então, veja. Ele começou a perder a paciência. O verbo está no pretérito. É o pretérito perfeito do indicativo. E, mesmo assim, eu estou me referindo a um processo verbal que está no início. Eu poderia colocar o verbo no presente até. E ter essa mesma ideia de início. Por exemplo, ele começa a perder a paciência. Eu teria verbos em tempos diferentes, mas com o mesmo aspecto. Conclusivo ou cessativo. Veja. Expressa um processo que já foi concluído. Terminei a minha graduação. Aí eu tenho o pretérito perfeito e percebo claramente essa ideia de cessar. No vestibular, você precisa interpretar como esse verbo vai estar aparecendo. Então, veja lá. Cursivo ou progressivo. Expressa um processo que se prolonga no tempo. Eu vivo com dor de cabeça. Vivo é um verbo no presente. Mas o aspecto dele é de algo que sempre está ocorrendo. Não é só hoje que eu estou com dor de cabeça. Eu estou sempre. Então, eu vivo com dor de cabeça. Então, o aspecto é aquele significado que o verbo vai adquirir dentro do contexto. Isso é cobrado, sim, de você no vestibular. Pode ter certeza. Você entendeu os tempos. Você relembrou dos modos. Viu para o que servem. E viu aí quais são os aspectos verbais. Continuaremos a estudar esse assunto na próxima aula. Tudo bem? Um grande abraço para você. Um grande abraço para você.